A gente fala agora sobre cursos, sobre jovem aprendiz, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a diretora da Escola Estadual Geomap, a professora Lourdes Nery, a nossa entrevistada do dia também, para a gente falar um pouquinho da escola, do funcionamento e desses cursos. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina. Obrigada pela oportunidade novamente. A nossa escola está hoje oferecendo um programa de qualificação profissional. Quando, o ano passado, quando nós recebemos a certificação para ser entidade qualificadora e formadora do programa Jovem Aprendiz, foi aqui no seu programa, que a gente anunciou também, né? E agora eu estou aqui para contar as novidades, para falar como que o adolescente, o jovem, pode participar do programa e em que fase que nós estamos. E qual que é a fase, professora, e como que está funcionando o programa Jovem Aprendiz? Então, o nosso programa de aprendizagem profissional, nós estamos na fase que agora a escola já está fazendo a mediação para contratar os nossos alunos que fazem a qualificação profissional. Então, hoje nós já temos 28 jovens aprendizes da nossa escola contratados por três empresas de Três Lagoas. E nós estamos, assim, com o intuito de divulgar para as empresas, para os empresários, que caso eles precisam de contratar jovem aprendiz, tem essa opção aqui em Três Lagoas, que é por meio da nossa escola com o nosso programa. Lembrando que é um programa piloto do governo do estado. Hoje tem a nossa escola como piloto e a escola Dão Aquino Correia, que oferece no período noturno a qualificação profissional. Então, as empresas têm mais essa possibilidade agora. Então, esses alunos, jovem aprendiz, eles participam num curso de qualificação profissional na escola? São nossos alunos do ensino médio, que já são alunos desde o começo do ano e que fizeram a opção pelo itinerário formativo qualificação profissional. Então, lá no começo do ano, os que escolheram fazer serviço jurídico ou ciência de dados, eles estão passando por todo um processo de acompanhamento e conforme vão surgir nas vagas, nós vamos encaminhando para o mercado de trabalho. Então, eles estudam no período da manhã na escola, na grade já tem a qualificação profissional e no período da tarde eles podem ir para o mercado de trabalho. São esses dois cursos que a escola tem oferecido? Isso. Hoje a gente oferece serviço jurídico, que tem três qualificações e o ciência de dados, que tem duas qualificações. O ano que vem está programado para a gente continuar com o serviço jurídico, as três qualificações e o ciência de dados vem uma outra qualificação, que vão ser três e nós estamos solicitando a oferta de mais dois cursos para o ano que vem. E esses alunos, eles concluem o ensino médio, eles fazem o ensino médio, mais esse curso de qualificação? Isso. Já a questão do itinerário formativo dentro do ensino médio, então os que optaram, quando eles concluírem o ensino médio, o terceiro ano, eles vão ter o diploma do ensino médio do terceiro ano. Quem fez desde o primeiro ano vai ter três certificados a mais de qualificação, porque as nossas qualificações são anuais. Então, o estudante que terminar o terceiro ano, ele pode ter três qualificações e depois ele pode pedir um aproveitamento numa escola técnica e fazer mais uma carga horária e ter o diploma de técnico. Mas não necessariamente o aluno precisa começar só no primeiro ano. Às vezes o aluno está no primeiro ano desse ano e o ano que vem ele quer ir para a qualificação profissional. Aí ele pode, no segundo ano, entrar na qualificação profissional. No terceiro ano ele pode entrar na qualificação profissional também, porque a qualificação é anual. Mas no caso, para concluir o ensino médio, é obrigatório que o aluno faça um desses cursos ou não? Então, aquele que só quer fazer o ensino médio, concluir sem um desses cursos, ele pode? Tem essa opção? Pode, porque a gente tem os itinerários, né? Então, o aluno pode optar fazer a qualificação profissional ou fazer aprofundamento diário. Então, hoje, no ensino médio, eles têm 20 horas semanais, 20 horas semanais, todos fazem a mesma coisa, né? São os mesmos componentes curriculares, que é a base comum. E as outras 10 horas são de itinerários formativos. Então, quem escolheu a qualificação profissional vai para a qualificação profissional. E quem escolheu aprofundamento diário, que são nas grandes áreas, linguagens, matemáticas, ciências humanas, ou ciências da natureza, escolhe o itinerário. Então, de qualquer forma, eles concluem o ensino médio. Que legal. E é interessante esses projetos, né, diretora? Porque muitos alunos reclamam, concluem o ensino médio, não conseguem o emprego. E eles pedem tanto, né? A primeira oportunidade. Muitos falam, como que eu vou conseguir o primeiro emprego? As empresas não dão essa oportunidade. E através dessa parceria, isso é bacana, né? Sim. O principal objetivo do nosso programa de aprendizagem profissional é a aprendizagem. Então, quem são os nossos alunos que estão indo para o mercado de trabalho hoje? Aqueles alunos que têm bom desempenho, né? A gente tem um acompanhamento junto com a empresa, ou junto com o órgão que eles estão cedidos por alguma empresa. E o empresário, quando faz essa contratação, ele além de cumprir a cota, né? Porque dependendo do tamanho da empresa, ela tem uma cota de jovem aprendiz que ela precisa cumprir. Ela está dando uma oportunidade para um jovem começar no mercado de trabalho, mas de forma de aprendizagem, né? Então, às vezes, ali com 14, 15 anos, o menino, ao invés de estar sem fazer nada, está lá juntando o que ele aprende na escola, lá na empresa, trazendo da empresa para a escola. E assim, ele vai ter mais condições de definir o que adulto, o que ele quer fazer, né? Quando ele for adulto já. Então, ele já vai construindo. Eu, há 30 anos atrás, eu já trabalhava com 12 anos. Mas não era nessa situação, com qualificação, com acompanhamento, com todos os direitos trabalhistas, né? Eu trabalhava, vamos dizer, como um subemprego, né? Às vezes, você ganhava um terço do salário mínimo. E hoje, os nossos alunos, eles são contratados pela SLT, salário mínimo. Tem algumas empresas que pagam auxílio transporte, auxílio alimentação. Então, é algo mais digno, né? Com certeza. E é interessante isso, né, diretora? Porque muitos jovens, às vezes, eles querem começar a trabalhar, precisam trabalhar, às vezes, até para ajudar em casa ali. E muitos acabam desistindo de estudar, porque tem que abrir mão, muitas vezes, da escola. Nesse caso, é interessante, porque ele não desiste, ele está estudando. E, ao mesmo tempo, ele pode ter um complemento, o seu salário ali, né? É, a realidade de jovem abandonando o ensino médio para poder trabalhar é muito real. Existe, sabe? É muito real. Toda semana, a gente está tendo aluno pedindo para mudar de período, porque vai trabalhar, porque arrumou alguma coisa. Então, assim, a gente está dando oportunidade para que ele não desista da escola. E a gente tem muitos jovens que deixam de estudar ou deixam de ter aquele rendimento de se dedicar à escola. Porque, para ele, naquele momento, o mais importante para ele é trabalhar, é fazer uma carga horária em alguns estabelecimentos, até de madrugada. Aí, fica cansada, aquela coisa assim, sabe? Então, o que a gente está fazendo hoje, eu tenho certeza que vai ajudar e vai construir, vai transformar a vida de muitos jovens, né? E isso é muito importante, porque é o que a senhora falou. Muitos abandonam, não estudam. E a gente vê um número, um índice muito grande de pessoas que não têm a escolaridade completa, porque desistiram. E a gente vai ver numa sociedade cada vez mais complicada por falta de estudo. E a gente sabe da importância do estudo, até para se conseguir um emprego melhor, para ser cidadãos melhores. Então, o ensino, ele é fundamental. E tendo oportunidades como essa, faz com que os alunos não abandonem, concluem, pelo menos, tenham o ensino médio. Isso é muito importante na vida dos alunos. As demais escolas poderiam optar por isso também. É muito importante saber que a Escola Jomap aderiu a esse projeto, a esse programa, né? Então, nós fomos chamados no ano passado, em junho do ano passado, para ser o programa piloto, a escola piloto, para fazer toda essa experiência, né? Toda essa tratativa. E está programado para outubro, mês que vem, o programa ser lançado pelo governo do Estado, lá em Campo Grande, onde vai apresentar já tudo o que foi feito nessas duas escolas e vai se expandir para outras unidades escolares no Estado. Que bom! Então, já está previsto. E a gente está acreditando muito neste projeto, porque a gente vê a diferença já nos alunos que já estão trabalhando dentro do programa e naqueles alunos que estão esperando uma vaga. É? Já tem fila, já? Porque eles não podem ter nota baixa. Então, assim, a gente já vê aluno que está se esforçando para cumprir o regimento, porque a gente não pode dar oportunidade para quem não valoriza a escola, não valoriza o ensino. Se o objetivo principal é a aprendizagem, então a gente tem que mostrar para eles que o estudo, o conhecimento, é o que a gente tem de mais importante na nossa vida, né? Então, a gente, desde criança, lá na adolescência, é algo que a gente nunca vai... Ninguém vai tirar da gente. Exato. E em algum momento na vida nós vamos usar. Hoje, eles podem falar assim, ai, eu não sei para que eu vou usar isso. Um dia você vai usar, né? Com certeza. A gente tem que valorizar, em primeiro lugar, a escola, a aprendizagem, e depois as portas se abrem e tudo fica mais fácil. Com certeza. Conhecimento, ninguém te tira o resto, tudo, mas conhecimento é teu. Você adquiriu, fica para si, para sempre, né? E é interessante isso, porque é o que nós estamos falando. Às vezes, os jovens não têm interesse, e a gente sabe que o ensino médio, o ensino fundamental, é muito importante, né? Para a formação dos alunos, porque é ali que eles aprendem, né? Começa aquela fase, saindo da adolescência, indo para a vida adulta. Então, é importante que os pais também incentivem os seus filhos a estudarem, a não desistir da escola. A gente sabe que muitos alunos, às vezes, né, professora, não querem ir, tem pais que também, às vezes, não fazem a sua parte. Então, os pais precisam incentivar os seus filhos, né? Sim. A família é o principal, né? Às vezes, a gente, na escola, a gente acaba fazendo o papel da família, porque se a gente não fizer, a gente perde aquele aluno, né? E a gente não quer que ninguém fique para trás. Mas a família, a presença da família, o acompanhamento, essa consciência de que não é para mandar o filho para a escola porque é obrigado, porque senão não recebe o auxílio do governo, porque senão o conselho vai atrás, não. Porque eu vou me livrar do meu filho num período, né? Não, então, ah, eu vou ficar livre. Não, tem que mandar para a escola porque isso é importante, porque é igual o que eu falo para os nossos pais, né? Alguns resistentes em colaborar com a educação do filho. Eu falo assim, olha, ele é nosso por um tempo, ele é da escola por um tempo, vai passar, mas é seu a vida inteira. Então, o senhor ou a senhora quer que a gente ajude agora para que o senhor não tenha problemas depois, quando ele continuar sendo o seu filho, ou dispensa a nossa ajuda, né? Então, é assim, é o tempo que esse aluno está com a gente, o que a gente puder fazer para que ele torne um adulto, né? Com condições de sobreviver sozinho, um cidadão que respeite as normas, as regras de convívio, né? E que dê conta, né? De se manter, de ajudar o próximo e de fazer o que ele quiser ser na vida para o lado bem, né? Que só vai depender dele. Com certeza. E é muito bom a gente ver a escola Geomap, a gente sabe o carinho que a professora Lurdinha tem com os alunos, enfim, com a comunidade escolar, gosta do que faz. Realmente, é muito bom a gente ver profissionais, professores, assim, dedicados naquilo que faz. E o Professoria Escola Geomap realmente é um exemplo, tanto que muitos alunos fazem questão de estudar ali, querem estudar ali na escola, justamente por isso. É muito bom ter bons professores, isso ajuda também muito na formação dos alunos, né? Então, sim, hoje eu falo que a gente tem uma equipe muito boa, sabe, a gente tem essa característica e a gente está construindo os projetos que vêm para somar na formação dos nossos alunos, a gente abraça, né? Então, esse ano a gente recebeu o integral do ensino médio. Então, uma parte da escola é parcial, outra parte é o integral. E nosso integral está lindo, os meninos, os profissionais do integral. Então, eles fazem muitos projetos bacanas. A qualificação profissional, a gente fez uma escuta, quase 70% dos nossos estudantes hoje querem fazer uma qualificação profissional. Por que eles querem fazer? Porque eles sabem que eles podem ir para o mercado de trabalho antes de terminar o ensino médio. E é assim, o que eu falo, a gente tem que dar oportunidade de escolha. A gente vai oferecer, a gente oferece isso, isso e isso. Você, aluno, vai escolher o que você quer fazer. Então, assim, a oportunidade de escolha, eu acho que é o essencial para todo mundo, né? Às vezes, ali, na adolescência, o estudante ainda não sabe, não sabe mesmo o que ele quer escolher. Então, a gente acaba ajudando, falando, olha, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser aqui, assim. E a gente vai dando orientação. Mas, assim, hoje, os nossos estudantes, eles têm a opção de escolher, né? Lembrando que, para o ano que vem, as matrículas dos alunos já começam, dos alunos que já são da escola, de toda a rede estadual, começa logo, agora, já, em novembro. Então, os pais precisam ficar atentos à programação da matrícula. Para os alunos novos da rede, né? Que não são das escolas estaduais, também vai começar a pré-matrícula em novembro, para ver onde consegue a vaga. E a gente vai concluindo. Essa semana, a gente tem uma festa lá na escola também. A gente vai, no sábado, uma festa que a gente vai ajudar os projetos da escola. Igual a gente tem a nossa turma do xadrez, que agora vai para Belo Horizonte. A gente vai levar seis alunos. Tem o pessoal do Integral, o terceiro ano, o Grêmio. Então, a gente está fazendo umas ações assim. Que maravilha! Para quem não sabe, viu, gente? O Arthur, inclusive, esse menino que a gente tem falado tanto do xadrez é filho da professora Lurdinha e que está representando tão bem Três Lagos. É tão bom a gente ver isso, né? Alunos de escolas públicas participando de competições do xadrez, que é tão difícil que você tem que utilizar tantamente. Isso é muito bom. Orgulho para a senhora, não é não, professora? Sim, é um orgulho, né? Enquanto mãe, enquanto diretora. E o mais bacana é saber que um jovem, assim, acaba incentivando os outros. Então, a gente está construindo um movimento em Três Lagos, em cima do xadrez, coisa mais linda, né? Então, lá desde seis aninhos, os pais procurando onde tem xadrez para eu colocar meu filho. E a gente só consegue disseminar coisas boas quando a gente tem um exemplo, né? Exatamente. Então, a gente está vendo que os meninos estão querendo entrar, aprender, ficar melhor, né? Igual agora a gente já vai levar seis alunos para Belo Horizonte. Então, daqui a pouco, os alunos já vão fazer umas ações, assim, para conseguir recurso, né? Porque em algumas situações a gente consegue recurso integral, outras parciais. Outro, a gente não consegue nada. A gente tem que se virar e a gente dá conta, né? Então, é isso. Mas é uma maravilha. É muito bom a gente poder falar isso, né? Enquanto a gente vê a meninada, muitos casos, né? Nas ruas, dando trabalho, envolvido com drogas. E por isso que é importante a escola, gente. Olha aí os exemplos, né? Pais, incentive seus filhos a frequentarem as escolas, projetos. Isso é muito bom, professora. Eu quero agradecer a sua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Obrigada pela presença. A RCN sempre aberto, né? Para a gente divulgar as atividades da escola. Nunca diz não. Muito obrigada. Porque a gente precisa mostrar, né? Para a sociedade, para a comunidade, o que a escola oferece. Não só nós, mas as outras unidades escolares. Então, assim, que a comunidade comece a participar da vida da escola. Igual nós, abrimos a escola para um monte, vários parceiros nossos hoje. Várias coisas acontecendo. Então, assim, a escola só tem a ajudar na vida do aluno. A gente só tem a ajudar. A gente não... É só isso. Só fazer o bem. Só coisa boa, né? Muito obrigada. Um bom dia para todos que estão assistindo. Uma ótima semana para todo mundo. E que Deus nos abençoe. Amém. E os empresários que quiserem contratar os alunos, jovem aprendiz, é só procurar a professora Lurdinha, o pessoal lá da escola Jomap, para mais informações, né? Obrigada.